De perceber se os nossos investigadores acertaram, se os nossos investigadores falharam. Preciso da ajuda de todos neste tira-tira para a bola de espelhos. Tira! Tira a bola! Tira! Tira! Vamos ficar finalmente a saber quem ela é. A bola de espelho! Canta brilhantemente. Gosto muito da bola de espelhos. Também. Tira! Tira! É muito sátil. Eu gosto de dançar também. Temos sempre prestações brilhantes e um vozerão. Árvara Branco. Tenha certeza. Olha, não é menininha, não é também. Tira! 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 Com muita certeza, é Bárbara Branco. Bárbara Branco. Bárbara Branco. Será que é Bárbara Branco que está? Tira, 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 tira... Tira! Tira! Bárbara Branco! Óbvio. Tenho pena que sejas a Bárbara. Gostava de dar um bolso. Gostava aí a Pá, porque era incrível que fosse a Marina Mota ou a Rita Lango. Às vezes pode ser que venha outra pessoa. Bola de espelhos revelada. Sabes que eu era muito apaixonada pela bola de espelhos? Eu sei, ela também era muito apaixonada por escutiva. Aquece! Onde é que ela foi? Onde é que anda a minha bola? O que acontece? Bárbara, também gosto muito de ti. Numa outra perspectiva, obviamente. Todo o respeito por esta grande atriz. E todo o respeito também por vós, investigadores. Que acertaram. A quatro. Turminha, equipa, até mete nojo. Bárbara!